Olá, sejam bem-vindos, começando mais um Radar aqui pela TVE, hoje lembramos da James Joplin Eagles e falamos sobre o show da Radio Moscow aqui em Porto Alegre e mandamos um som pesado aqui no estúdio que vem lá de Minas Gerais com vocês, a banda Munhoz. Joplin Eagles e falamos sobre o show da Radio Moscow aqui no estúdio que vem lá de Minas Gerais com vocês, a banda Munhoz. Joplin Eagles e mandamos um 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 O produtor deles está aqui, o Gabriel, que está trazendo. Beleza, Gabriel? Estou brincando, pegando o teu pé. Está quente mesmo, cara. Se eu pudesse, também estava de chinelo. 50 graus, né? Quase 50. Estamos chegando nos 50 graus. Gabriel, da Esporro Records, que está fazendo essa festa, junto com a galera da Munhoz, também a Radio Mons, com a banda gringa que está vindo tocar. Eu acho que foi pela primeira vez aqui em Porto Alegre, né, cara? Segunda. Segunda vez, já. Quando é que foi a primeira, tu te recordas? Foi em 2014, se não me engano. Ah, 2014. Perfeito. Então, o Gabriel vai falar um pouco para a gente aqui sobre o trabalho da Esporro Records, né? Nessa batalha aí da contracultura do mainstream, né? Indo contra o mainstream de toda a história da música e tudo, né? Começou como um fanzine. Como é que foi a história da Esporro Records, cara? Como é que vocês começaram? Cara, começou como um fanzine, inclusive, foi no Garage Hermética. Muita coisa começou lá. A gente começou lá, viajou para a Floripa. De lá, o fanzine viajou para a Uruguai, Argentina. Então, a gente estava com essa ideia de sempre lançar bandas nacionais, bandas independentes. E aí surgiu a ideia de fazer um selo, né? E a gente chegou em Porto Alegre com essa ideia e deu certo, assim. E agora a gente está com a Rádio Moscou aí engatada para fazer o show amanhã. Tá certo. Quais são os principais desafios, assim, cara? De ter um selo independente, que trabalha com artistas, na sua maioria, independente, assim. Como é que é essa batalha? Cara, eu acho que a dificuldade maior dela, assim, é grana. De conseguir fazer muita coisa, porque estúdio é caro, aparelhagem é cara. E os bares são caros também. Então, tem muito problema, assim, de bares, público, falta de público e grana. Legal. E como é que vai ser o show amanhã, cara? Trocou, trocou de lugar, né? Ia ser no Divina Comédia e agora vai ser no Tabu, né? No Tabu, no antigo garagem hermética. Antigo garagem hermética. Como é que vai ser esse show amanhã, cara? Como é que surgiu esse contato com a Rádio Moscou também? Cara, a Rádio Moscou foi uma parceria que a gente já tem bastante tempo com o pessoal da Braxas, do Rio de Janeiro, que é uma produtora que trabalha já com essa linha de stoner, rock psicodélico, assim. E o contato veio deles, eles que estão trazendo a banda para uma turnê no Brasil, assim. Legal. A Munhoz tem uma parceria com a Braxas também, né? Vocês têm uma parceria com os gurias, né? Com a rapaziada lá. Legal. Tem outras bandas também. Legal. Daqui a pouco eu vou bater um papo. Vocês não ouviram o que ele está falando agora, mas daqui a pouco a gente vai esclarecer direitinho para vocês aí de casa. Cara, e... Bom, a história do selo, então, desde quando vocês estão nessa empreitada? E amanhã, antes disso, antes disso, queria que tu falasse desde quando vocês estão nessa empreitada? E depois a gente vai falar quem vai abrir o show amanhã, que também é uma novidade, pelo que eu sei, né? É, é uma novidade. Na verdade, a gente, o selo, ele tem desde 2008, cara. Desde 2008. Desde 2008. Então, é luta, assim, né? Legal. E amanhã quem vai abrir o show da Munhoz também, da Raidel Moscow, é o Eric Endres. Eric Endres. Que é outro fenômeno do rock brasileiro, né, cara? É o guitarrista, né, meu? Ah, dá prazer de ver o moleque tocar, né? É, a gente achou que o som que ele faz é bem a cara do festival, assim. A gente convidou uma banda diferente, que a gente não trabalhava ainda. A gente deu essa oportunidade, assim, nos contatos. Cara, vai ser bacana, assim. O show começa amanhã, às 22 horas, em ponto, né? A gente vai tentar pedir pro pessoal chegar um pouco mais cedo, pra evitar fila, porque a casa vai estar lotada, tá chegando no esgotamento máximo ali, que a casa permite. E hoje é o último, inclusive, é o último dia da venda dos ingressos, né? Então, pra quem quiser comprar, acessa o Simpla, ou acessa no Facebook, Raidel Moscow Porto Alegre, e lá pode comprar os ingressos do show amanhã. Legal, então, ó, boa pedida pra amanhã, quem tá em Porto Alegre, quer curtir Stoner de primeira, Eric Endres, Munhoz, e também a Raidel Moscow. Gabriel, valeu pela presença. Gabriel, parceirão, manda um abração pra Bia Verta também, que é tua parceira, né? Pois é, infelizmente ela não pôde vir, mas manda sim, um abraço. Manda um abração pra ela. E agora, a gente vai curtir, é isso? Raidel Moscow tá no ponto aí. Pode rodar, então, o clipe da Raidel Moscow, agora, aqui no Radar. I've been mistreated by my baby. I've been for a town I've been broken I've only ways of bound Legs in my knees Knees in my feet Fees in my toes And I'm short to plead How you brought me down You know what I'm here to say Drop me down You know what I'm here to say I've been mistreated by my baby I've been mistreated by my baby And I know she keeps running around I'm not so tired I seem to get it up around Get no sleep And keep a relief You know what I'm here to say You know what I'm here to say You brought me down You know what I'm here to say Tchau. Estamos de volta com o Radar aqui pela TVE e hoje, 19 de janeiro, a rainha do rock'n'roll completaria 73 anos. Janis Joplin foi considerada a maior cantora de rock, blues e soul dos anos 60. Ela faleceu aos 27 anos em decorrência de uma overdose. O último álbum dela, Pearl, foi lançado três meses depois, sendo o maior sucesso de público e crítica da carreira de Janis. Curte aí agora o som de Bow and Change ao vivo no Festival de Monte Rei, um evento que foi o embrião do Festival de Woodstock. Curte aí. Sine down by my window, just lookin' on at the rain. Sine down by my window, just lookin' on at the rain. Sine down by my window, just lookin' on at the rain. Sine down by my window, just lookin' on at the rain. Que legal, hein? E aí, rapaziada da Munhoz, é referência pra vocês o som do Janis Joplin? E aí, Mauro, beleza? Com certeza, beleza. Tranquilo. Tudo certo. Sim, com certeza. A gente começou, na real, a fazer som ouvindo esses artistas do Woodstock. Bem no começo da banda, a gente fazia um tributo ao Woodstock, que a gente fazia Hendrix, Janis Joplin, Kennedy Heath, tudo. A gente começou a fazer som, trampar com som. Começamos nesse estilo, assim, mais setenteira, sessenta. Que massa, cara. E me diz uma coisa, vocês estão morando em Floripa agora, né? Estão mais pertinho aqui do sul. Sim, sim. Estão morando em Floripa, vocês são de BH. É, na real, a gente morava em Uberlândia, né? Ah, sim. Que é meio longe de BH. É longe, né? É bem longe. Mas, na verdade, a gente é goiano, a gente é do interior de Goiás, nasci lá. E a gente foi pra Uberlândia estudar, assim, a gente morou muito tempo lá e lá começou a banda. Lá a gente começou a trabalhar com música e tudo começou, assim. O Nébula foi o primeiro disco completo de vocês. Que ano saiu? 2014 ou 2013? 2014. 2014, né? Sim, foi no final de 2014. Em 2013 saiu um EP. Um EP com seis músicas. Uma munhosa, assim, no nome da banda. E a gente começou a tocar, assim, mexer com música autoral, assim. Antes disso, a gente fazia mais cover. Sim. Não é a primeira vez de vocês aqui em Porto Alegre. Vocês já estiveram aqui e tocaram com algumas bandas daqui, até a gente tava conversando antes ali. A Wolf Trucker. É, Catarse. Catarse. A galera do Stoner aqui do sul, né? Sim, a gente fez com o Marjorie at Sky. Ah, legal. Uma vez, o Signos também. Que foi junto com o Catarse, também tava. Caralho. Que massa. Se não me engano, o pessoal da Catarse ou da Wolf Trucker, pode me ajudar aí, produção. Vieram aqui divulgar esse show. Né? Uma banda francesa essa, não? Sim, isso. Da França. Ah, sim. E essa parceria com a produtora essa do Rio de Janeiro que chama... A Braxas. A Braxas, cara. Ela que coloca vocês pra abrir o show dessa galera gringa que vem de fora. É, dessa galera gringa, sim. Eles tão fazendo essa produção aí do Cadavar, que teve recentemente. Jeremy Irons, que rolou aqui também. Rádio Moscou já é a terceira vez que eles tão trazendo. Sim. E eles tão fazendo esse movimento aí com várias bandas brasileiras. Várias bandas tão se destacando e eles tão dando uma força bem legal. E qual é o Rádio Moscou? Vai ser a primeira vez que vocês vão tocar? Não, vai ser a segunda. Segunda vez. Já conhece os caras, então? Sim, um pouco. A gente tocou junto lá em Uberlândia. Ah, legal, cara. Eles foram lá. Eles vão passar por as Pinas Gerais também, né? Dessa vez é BH só. BH, né? Ah, legal. Vão fazer lá. Legal. E o Samuel é quietão, né? Não quer falar o Samuel, né? Ah, ele não curte muito falar. A gente brincou com o Samuel. O Samuel, eu quero um microfone pra falar. Eu disse, não, não. Ele não fala. O Mauro falou assim, não. Ele não fala. Ele é autista, sabe? Ele tem um problema aí, mas tranquilo. Mas toca pra caramba. Cara, vamos curtir mais uma? Vamos, com certeza. O que a gente vai curtir agora, Mauro? Change My Ways é um blues, punk, psicodélico. Tá no Nebula esse. Sim. E no EP também. No EP também. Vamos lá então curtir Munhoz aqui no Radar. E no EP também vai curtir mais um blues, punk, psicodélico. Música Música When I need some woman To stand by Stand by for me When I need some woman To stand by Stand by for me I'm so tied off With me by my feet I've been on so long Got a day Got a day in my way I've been on so long Got a day Got a day in my way I'm so tied off To me by my feet I'm so tied off I'm so tied off To me by my feet I'm so tied off To me I'm so tied off To me I'm so tied off I'm so tied off I'm so tied off To me To me Se inscreva no canal. 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 Estamos de volta com o Radar aqui pela TVE. E hoje a gente está recebendo a banda Munhoz. E antes da gente ouvir mais uma, vamos falar da nossa trilha sonora de hoje. Bob Dylan. Os tempos estão mudando. É um change diferente, né? É um change. Lançado em 64. É o terceiro álbum do músico. É um hino às mudanças sociais dos anos 60. Muita coisa de... Ele fala sobre racismo. Ele fala sobre várias batalhas sociais aqui que os Estados Unidos estavam enfrentando na época. 64, olha só. Que massa, ó. Quem é que manda pra nós isso aí, ó? Rapaziada da Open Stage, ó. Tá aqui, mandou uma vitrola novinha pra nós. Dá pra mostrar aqui, professor? Mostra aqui, professor. Mandaram uma vitrola aqui, ó. Dos anos 70 pra gente. Olha que maravilha. Acho que essa é dos anos 80, na realidade. É um filme dos anos 80, né? Não é dos 70, não. Mais uma sonzeira, agulha nova. E é isso aí. Daí, hoje a nossa trilha sonora é Bob Dylan. E agora a gente vai curtir mais um som da Munhoz. Pode ser, galera? Antes da última música, a gente vai curtir Hey A. Essa aí é o clipe. Vocês lançaram um clipe dessa música, né? Sim, com uma galera bem legal de Uberlândia, âncora filmes. Estão fazendo vários clipes fodos, assim. Molecão da sinistra. É um filme, quase, né? É um mini curto, assim, né, cara? Isso, bem legal. Eles trabalham mais nessa pegada, assim. Película e tal, né? Sim. Cara, muito legal. Impactante. A galera aí da Bahia. Procura aí, ó. Bota no YouTube aí, Hey A Munhoz. E é o som que a gente vai curtir agora. Sim. 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 É o som que a gente vai curtir agora. So, é isso, não é o som que a gente vai curtir agora. E é isso, não é o som que a gente vai curtir agora. Música Get my room Hey, hey, I'm mine Hey, hey, I'm mine Hey, hey, I'm mine Hey, 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 I'm mine Hey, hey, I'm mine Hey, hey, I'm mine Hey, hey, I'm mine Hey, 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 I'm mine Hey, 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 hey Música Tá aí, essa é a Munhoz Tocando pra gente aqui no Radar Galera, muito obrigado pela presença de vocês Parabéns pela sonzeira Samuel Mauro Du, olha Pô, eu que agradeço Du Galera, convida o público de casa aí pra curtir o show de vocês amanhã É do caralho Rádio Moscow hoje Uma banda pra mim Uma das melhores bandas que estão rolando aí Das bandas que inspiraram a gente A gente ia começar a fazer blues, rock E tocar rock and roll Isso aí, convidar todos aí pra curtir O puto evento Dar brachas e expor o records Legal É isso, valeu Valeu, e ainda vai ter o Eric ainda Vocês conhecem o som do Eric, cara? Não, cara Não conhecem? Ainda não, ainda não Cara, vocês vão se apavorar, velho O som do moleque de 19 anos, cara Ele toca desde, sei lá, 5 anos 4 anos, assim Mas vocês vão curtir, com certeza Valeu, galera E agora? Vamos ficando por aqui Ao som do Eagles, é isso? Pode ser? Tem mais uma? Tem mais uma, claro Eu tava enrolando aqui, sabe por quê? Porque o Mauro me pediu um tempo pra afinar a guitarra Na realidade era isso que eu tava fazendo Tava dando uma enrolada aqui até Agora ele afinou Ainda tá afinando Ainda tá afinando mais um pouquinho Não tem problema A gente espera É isso aí Feito? Vamos curtir mais uma, então Na sequência, aí sim Vai vir uma homenagem Que a gente vai fazer Pro vocalista do Eagles Que também nos deixou aí Nessa semana Vamos de Munhoz Agora aqui no Radar Vamos de Munhoz 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 Vamos de Munhoz